Boa noite a todos, bem-vindos a mais um Ponto Analítico com o Melati, um grande convidado que hoje trazemos, o professor doutor José Steli. O professor doutor José Steli é um dos grandes federalistas reconhecidos internacionalmente, atualmente ele está radicado nos Estados Unidos, ele já deu várias aulas em universidades americanas sobre ciências políticas, traduziu o livro do Frederic Hayek para a língua portuguesa, escreveu muito para a revista Visão, que foi fundada por um dos maiores liberais do Brasil, Henri Maxoudi, é autor dos livros Estado de Direito, que ele vai mostrar aqui para vocês, que eu recomendo que todos leiam, tá? E da China Lectures, baseado em uma série de palestras que proferiu em universidades chinesas em alguns anos. Em alguns de seus últimos artigos, no site jornalístico Tribuna Jária, publicado na sua coluna, ele desfila profundos conhecimentos de ciências políticas e nos traz reflexões necessárias acerca da necessidade de modificação de nosso modelo de Estado. Começa citando também os erros da democracia, né? Democracia é uma palavra tão linda para a gente, mas a forma como a democracia está configurada, ela é manipulada, e ela é tudo menos democracia. Então ele vai chegar aqui para a gente, vai falar os defeitos da democracia, os defeitos do Estado quo, de toda a situação que intermedia executivo, legislativo, judiciário, e como que a gente pode tentar resolver esse caos? Algumas das ideias do doutor José Steli são bem radicais, né? Algumas pessoas são contra as outras, a favor? Eu fico pensando que talvez seja uma solução, e eu vou pedir para ele explicar aqui. Um senhor admirável, que eu aprendi a gostar do que, das suas considerações em suas palestras, através do Instituto Federalista, com Thomas Korontai, trazemos aqui com muita honra para o público do movimento Avança Brasil. Avança Brasil. Infelizmente, nós estamos com um probleminha de áudio, que o professor José Steli não me ouve, e quem vai ser o meu tradutor para meu copinho, né? No meu telefone sem vir, vai ser o Melati. Mas a gente vai conseguir fazer uma live gostosa, a gente quer que todos vocês participem. fazendo essas perguntas aqui, já estou vendo bastante comentário, estamos com 183 pessoas aqui nos vendo, já 64 likes, e vamos chegar a 20 mil como todo ponto analítico. Então, sejam bem-vindos. Por favor, Melati, talvez. Boa noite, meu distinto público, boa noite a vocês todos, né? É sempre um prazer estar com você, Marisa. Hoje temos um convidado mais do que ilustre, o doutor José Steli, né? Que é uma pessoa, é um estudioso da democracia, é um estudioso, né? Dos fatos econômicos, então, eu acho que vai ser muito enriquecedor essa conversa. Ele tem ideias, como a Marisa disse, são ideias radicais, né? Mas todo pensador que se preze tem que ter ideias radicais. Então, nós estamos trazendo para vocês aprendizado em estado puro. É o estado da arte das discussões que se fazem nas universidades do mundo todo, né? E a gente, de certa maneira, está dando um bypass, né? Nós estamos criando um atalho em toda essa discussão que se faz no Brasil a respeito de ciência política, trazendo um brasileiro ilustre que pode nos ajudar também a nos colocarmos no cenário mundial da maneira mais, digamos assim, virtuosa possível. Então, vamos lá, doutor Steli. Eu tenho a honra aí de passar para o senhor a sua palavra, né? O senhor pode se apresentar brevemente e já introduziu o assunto, né? Porque o nosso público, ele já está calejado com as nossas maluquices aqui no Ponto Analítico. Boa noite a todos. Boa noite, agradeço o convite. Eu tenho um... Quer dizer, o que eu quero dizer aqui, apenas em resumo, é um tema complexo que levaria muito tempo para explicar, né? E é também um tema histórico, né? Porque a democracia, essa ideia de que... Como eu disse o Enge Maxil de uma vez, eu acho que em um dos editoriais da revista Visão, o título da era Então é só votar, né? Em ponto de interrogação. Ou seja, ele já estava criticando a ideia, na época, aí por volta de 1981, 82, né? De que existia essa fé, né? De que, acabando com o regime militar, né? Porque, bem, o regime militar nunca acabou com a democracia, né? Hoje em dia é uma espécie de janguismo modificado, né? Então, o meu objetivo, até o fim da minha vida, né? É uma coisa que eu decidi fazer recentemente. Eu fiquei pensando o que eu devo fazer, qual é a minha contribuição, né? Para a civilização ocidental, para o Brasil. E eu cheguei à conclusão de que a primeira coisa que deve ser feita, né? É que nós, a obrigação de toda pessoa, de todo estadista, digamos assim, toda pessoa preocupada com o bem comum, e não com o bem pessoal e com as ganâncias pessoais, né? É que ele deve destruir a fé na democracia. Ou seja, a fé no que Hayek chamou de a superstição democrática. E, de fato, é uma superstição, porque nada do que é... Quer dizer, é uma espécie de uma teoria incoerente, né? Em que nada bate, né? Nada é explicado. Deixa eu fazer uma notinha aqui. Um homem, um voto. Por exemplo, né? Existe essa ideia, né? De que votando, nós controlamos o governo e, portanto, assim, somos livres da tirania ou dos maus governos, né? Isso não é verdade. Vamos ao século XVII e XVIII, que foi quando os desmandos da monarquia na França e em outros países, mas principalmente na França e na Inglaterra, fez com que o povo, os pensadores da época, redescobrissem a ideia de democracia na Grécia Antiga, principalmente em Atenas. O que eles descobriram, na realidade, foi não o conceito de Estado de Direito, de igualdade de todos perante a lei, eles descobriram, na realidade, o método de pseudo-representação por intermédio do método representativo do período da decadência de Atenas, quando Atenas já estava com problemas sérios, né? Com guerra civil e grupos organizados já lutando na rua, e se matando na rua, e logo depois, é claro, Sócrates foi morto, a impressão que ele tem, pelo que ele tem estudado, a impressão que eu tenho é que Sócrates foi morto por duas razões. Uma é que ele disse que ele foi contra os interesses econômicos da igreja da época, que era o politeísmo, e que atraía, então, todos aqueles templos lá na Acrópole, atraíam pessoas do mundo todo, que vinham para ver aqueles templos e obter, como a gente diz assim, milagres, né? Que você tinha que pagar naqueles tempos, você tinha que pagar pelos milagres, né? Você tinha uma criança doente, né? Então, você falava com os sacerdotes e eles faziam uma oração, alguma coisa assim, que você pagava e, supostamente, a criança iria... Seria sarada, né? Era uma... Além de outras coisas, é claro, né? E ele basicamente disse, não, existem vários deuses, existe uma realidade central, né? Que é um deus só. E isso, é claro, imediatamente subverteu toda a concepção econômica da época, né? E eles tiveram que dar um jeito nesse senhor, né? Número dois, ele falou contra a democracia, basicamente. Ele se recusou, como Xenofonte nos diz, né? Que... Houve uma situação lá em que os demagogos, né? Falando e bradando e gritando nas assembleias para manipular a opinião das pessoas e obter uma maioria de votos, né? Queriam, como disse o Xenofonte, eles disseram, né? Os demagogos estavam dizendo e gritando, né? Que é antidemocrático, contrário à vontade do povo, você seguirá a lei. Que as leis estavam amarrando toda a vontade do povo e que as leis deveriam ser abandonadas e que apenas uma maioria na assembleia deveria decidir o que era correto, o que deveria ser feito. E Sócrates se recusou a fazer isso, ele fazia parte da mesa diretora, né? Então, essas duas coisas, me parece, que levaram à morte. Eles tinham que... Número um, eles disseram que ele estava falando contra os deuses, contra a religião, né? Ensinando, né? Essas ideias para os jovens e subvertendo, digamos assim, a igreja da época, né? E número dois, é claro, ninguém diz isso, mas me parece que essa é a segunda razão porque eles mataram esse homem, é que ele estava falando contra a democracia e os oligarcas que, como os historiadores nos dizem, os oligarcas estavam por trás, né? Desses demagogos. Os demagogos eram apenas fachadas, digamos assim, assim como os nossos partidos e os nossos políticos, principalmente os nossos grandes políticos, são fachadas de bancos e de outros interesses econômicos e outros interesses também, tanto os fisiológicos quanto os ideológicos são grupos organizados que querem tomar o poder. No Brasil, nos Estados Unidos, eles estão até aliados, né? Uns contra os outros, né? Dizem-se também, digamos assim, de passagem, essa ideia de que o capitalismo, né? É contra o socialismo, não é verdade. Na realidade, eles estão unidos para tomar conta dos diferentes países. Bem, isso já ocorreu naquela época, né? Coisa semelhante ocorreu com a morte de Jesus, se nós formos aceitar o que os evangelhos nos dizem, né? Mas vamos, então, passar por isso e vamos ao século XVIII, por exemplo, em que essa ideia de votar, né? Educar o povo e votar, que era a ideia daquela época, era o suficiente para manter a liberdade e conseguir um bom governo, né? um governo justo e voltado para o interesse público e não para o interesse pessoal, né? E a ideia era a seguinte, por exemplo, eles estavam querendo se livrar da monarquia opressiva, né? A Inglaterra teve duas revoluções em 1648 e 1688, justamente para resolver esse problema. E, é claro, a monarquia voltou, né? Mas, aos poucos, né? Mas era um movimento que já estava ocorrendo desde mais ou menos metade do século XV, em que, aos poucos, o parlamento começou a, aos poucos, tomar do rei o poder de fazer, o poder de determinar a taxação e o gasto. E, aos poucos, os reis perderam esse direito e o parlamento, como suposto defensor do povo, representante do povo, aos poucos, obteve para si, no final, nos meados do século XVIII, a ideia, na segunda metade do século XVIII, a Revolução Americana foi uma revolução liberal contra a ideia democrática que havia tomado o parlamento inglês. O parlamento que, por suas próprias palavras, diziam que, como representantes do povo e também os representantes do rei e aliados ao rei, eles não podiam fazer nada de errado. Qualquer coisa que eles fizessem estaria, por definição, certo. Ou seja, democracia absoluta. Então, para as colônias americanas, eles disseram, vocês têm que fazer o que nós mandamos. Em todos os casos, sejam eles quais foram. Os americanos, ligados às ideias liberais que tinham surgido já na Inglaterra por volta de 1550 e já estavam em voga na época da briga de Henrique VIII e Thomas More, essas ideias cresceram e os americanos tinham uma outra maneira de pensar e eles rejeitaram essa ideia do parlamento inglês, essa tirania legislativa do parlamento inglês e foram à guerra. E acabaram se livrando, criando um novo país. Agora, quer dizer, na época, a concepção liberal não havia, era forte já, mas ela tinha um certo, uma certa ingenuidade, e hoje em dia, dos anos e tantos anos depois, nós sabemos muito mais a respeito dessas situações, tanto do ponto de vista de teoria econômica como de teoria política e jurídica, que um minutinho aqui, está apagando a coisa aqui. Hoje nós sabemos, por exemplo, o que, como consertar essa situação, porque a Constituição americana tem um erro terrível no primeiro artigo. Número um, ela dá aos legislativos o poder de determinar o valor da moeda. Isso é um erro fatídico, na realidade, na Constituição. E número dois, ela introduziu o conceito de democracia, palavra e conceito que não existem na Declaração da Independência e nem na Constituição em si. A palavra democracia e democracia não existem nesses documentos. Mas alguém, ou por ignorância, ou por acreditar em democracia, que era uma ideia que tinha saído principalmente da França, mas também da Inglaterra, acabaram criando um sistema que virou dentro de umas duas, dentro de uma década, virou em partidarismo, que se chamava na época de faccionalismo. A palavra partido veio por volta de 1801, 802. e por volta de 1815 ou 20, toda a parafernália de eleições e vender o peixe para o público ignorante, com bandeiras e todo esse tipo de coisa, nacionalismos e esse tipo de coisa, já estavam funcionando. E estamos aí até hoje. em 1801 ocorreu nos Estados Unidos uma crise constitucional. Quer dizer, na época, por exemplo, na época de Washington e John Adams, o presidente era nomeado pelo Senado. E em 1801 eles determinaram que isso é democrático, não pode deixar que o Senado determine quem vai ser presidente, tem que deixar que o povo determine. Então, isso criou a crise de 1801 e então por lei como havia como aqui na citação do Trump com o Biden, todo mundo reclamando que a eleição havia sido roubada, acabou a Câmara dos Deputados, o Legislativo determinando quem ganhasse, quem ganhou a eleição. E isso não havia nenhuma coerência em torno disso, porque houve 35 escrutínios e todos eles empatados. Então, foi apenas com as rachadinhas e as promessas de fazer alguma coisa que Thomas Jefferson foi escolhido e Aaron Burr não foi escolhido. agora, essa resolução da eleição de 1801 nunca se tornou lei e sempre foi uma coisa que não foi resolvida até hoje. Quando Trump e Biden ficaram brigando a respeito de quem ganhou, houve roubo. e, por exemplo, entre Bush e Gore, também a coisa foi resolvida por vontades de pessoas. Um desistiu. Por exemplo, no caso de Gore, ele... Gore já tinha perdido, a TV já havia dito que Gore havia perdido, que Bush tinha ganho. e daí aquele prefeito de Chicago, que era uma família muito corrupta, espécie de família Maia no Rio de Janeiro, eles telefonaram, ele telefonou para o Gore e disse não, 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 volte atrás, volte atrás, nós podemos virar essa eleição, nós vamos virar essa eleição e você vai ganhar. Então, ele voltou atrás e daí deu aquela briga aqui no estado, aqui no condado de Palm Beach, por exemplo, onde eu moro. Foi aqui que ocorreu aquela questão de quantos votos decidiram se Bush ou Gore ganhou. E o Supremo Tribunal acabou decidindo que não ia se interferir, e no fim das contas Bush acabou ganhando. Então, jornalistas e outros petistas e analistas e outros do Partido Democrático, do New York Times, desses grandes jornais americanos, ficaram aqui em Palm Beach num edifício aqui contando, recontando os votos por dois anos. E depois de dois anos chegaram à conclusão de que Bush havia ganho a eleição aqui no condado por entre 100 e 150 votos. E isso, então, confirmou finalmente a ideia de que Bush havia ganho. bem, vamos, quer dizer, quer dizer, essa Constituição americana, que é muito copiada pelo Brasil, por exemplo, copiada, tem esse problema fundamental que tem que ser resolvido. Número um, ah, ok, alguém está querendo fazer uma pergunta? O senhor, doutor Estelle, doutor Estelle, está me ouvindo? O senhor está traçando um paralelo direto, né, entre a Grécia Antiga, entre a morte de Sócrates, né, e os eventos, né, e os interesses que levaram à morte de Sócrates, né, e traçando um paralelo direto com o que acontece com a maior democracia do mundo, né, é isso mesmo, a gente está entendendo direito isso aí, essa sua colocação, né, isso é, posso chegar à conclusão que tudo parece que às vezes converge para um simulacro de democracia, né, que tende a iludir as massas e fazer com que os grupos mais, digamos assim, mais próximos do poder mantenham esse poder, é isso mesmo? Bem, o problema que nós temos na realidade é que é do interesse de todos, principalmente daqueles que realmente são donos dos donos do país, donos dos Estados Unidos, donos do Brasil, né, que não é o povo, obviamente, eles têm interesse em, isso inclusive o PT, Lula, Dilma, todos os pessoal, eles não querem definir a democracia. É importante falar aqui em relação às esquerdas unidas brasileiras e às esquerdas no mundo todo, que na teoria, teoria socialista, democracia não significa, o que significa para nós aqui, não para mim, mas para, de um modo geral, essa é a opinião do povo, é de que significa constitucionalismo liberal. democracia nunca significou isso, nem antigamente, nem hoje, e os antigos, né, Aristóteles, Platão e os outros falaram a respeito disso, mas no, no pensamento socialista, democracia significa centralismo democrático da União Soviética, em que o Lenin, o Stalin, e mais o Politburo, representam, como no caso de Hitler também, que Hitler copiou a ideia dos comunistas russos, de que, e que é a mesma, que é aquela mesma ideia do parlamento inglês, de que eles não poderiam fazer nada errado, porque eles representam o povo, e que toda a vontade e a opinião do povo está concentrada naquele, naquele partido, e naquela, naquela pessoa, e naquele líder, e portanto, ele não pode fazer nada errado, ele representa a nação germânica, ele representa a nação russa, e não sei se vocês sabem, União Soviética significa União Democrática, em tradução livre, ninguém sabe disso, e o Partido Comunista Russo, não se chamava de Partido Comunista Russo na época de Lenin, na época dos bolcheviques, chamava-se Partido Social-Democrata Russo, começa a entender o que está acontecendo no mundo e no Brasil, quem está manipulando essas ideias por trás. Deixa eu dizer uma coisa a respeito de democracia, não sei o que eu falo, eu estou apenas repetindo o que os outros disseram. Heródoto, já referindo-se a Solon, já dizia que democracia é o oposto da isonomia, ou seja, a ideia de uma lei aplicada igualmente a todos para, como disse Heródoto, para nobres e plebeus, que era a ideia de Solon, da construção de Solon. Platão também define a democracia como o oposto da isonomia, e Aristóteles disse que democracia é antidemocrática, se nós quisermos se a ideia de democracia significa vontade e opinião do povo, esse tipo de ideia. Aristóteles disse que a democracia é antidemocrática porque suas ações, suas determinações em assembleia, coisas, não representam a população como toda, representam apenas os interesses organizados que estão ali dentro. E ele era contra, criticou a ideia de que as coisas voltando, ele estava defendendo a ideia de Sócrates, ele criticou a ideia de sistemas políticos, que nem são sistemas, são pseudo-sistemas, em que tudo é resolvido por maiorias na assembleia e não por lei, leis fundamentais, aquelas leis gerais, abstratas, aplicáveis igualmente a todos, que não se referem a nenhum lugar, nenhuma pessoa, ou nenhum grupo, nem nada, elas são para todos. Então, eu não sou, como disse, Hayek, na introdução ao seu livro Direito, Legislação e Liberdade, que apareceu em três volumes no Brasil, seguindo a ideia de Hayek inicialmente, ele saiu com um livro só, mas ele está dividido em três partes. O primeiro chama-se Normas e Ordem, e nessa interessante introdução, e também repetida depois, de certo modo, na introdução à parte três, que é o novo sistema de governo que ele propõe, a demarquia, não a democracia, ele disse que, número um, o constitucionalismo, como desenvolvido, por exemplo, por Montesquieu, Locke, e os, e os, os constitucionalismos americanos da época da Revolução e da época constitucional, devem ser defendidas com derramamento de sangue, se necessário. Da mesma maneira, ele diz, ele não diz isso ali, mas a gente percebe, por exemplo, o que ele se refere ao que os países aliados fizeram na Segunda Guerra Mundial, que eles não poderiam tolerar o regime nazista, por exemplo, e fizeram um grande sacrifício para acabar com aquele regime. É claro, infelizmente, deviam ter seguido aquela proposta do general Patton, que queria ir até Moscou também, uma vez que ele tinha acercado, ele estava com 20 mil tanques na Tchecoslováquia, ele podia simplesmente subir para o norte, matar de fome, todo o exército soviético estava na Alemanha e na Áustria, e daí marchar para Moscou e acabar com o regime de Moscou. Infelizmente, dada a influência dos comunistas na administração de Roosevelt, que foi a administração mais tendente ao socialismo revolucionário na história americana, e amigo da União Soviética, isso não ocorreu. Bem, então, como eu disse, não sou eu que estou falando isso, isso já é coisa antiga, os próprios antigos já determinaram e perceberam que o que nós chamamos do Estado de Direito, a igualdade de todos perante a lei, esse tipo de coisa, era contrária à democracia, ou seja, como disse Aristóteles, uma democracia não é uma constituição, ela é antidemocrática por essa razão. Então, é o que, mas pelo que ocorreu nos Estados Unidos, já de início, o faccionalismo começou a tomar conta e nós temos esse método de representação que nós temos até hoje e que está basicamente destruindo a nossa civilização. É impossível você manter isso por mais tempo, porque, e não sou eu que ligo isso, estou apenas repetindo o que os outros disseram, a democracia é o portal do socialismo, quer dizer, essa coisa que está aí com partidos e toda essa corrupção total que nós temos abre caminho para o socialismo, porque ela cria na insatisfação, ela divide a sociedade, ela cria insatisfação generalizada, levando gradativamente a empobrecimento, conflitos sociais, essas divisões que depois são exploradas pelos partidos socialistas e comunistas para arrebentar com tudo e tomar o poder. Marx já sabia disso, tanto é que ele disse que o pelo voto é preferente, mas por redução se necessário. Ele já sabia que pelo voto você poderia mexer no país, você poderia reverter o sistema de um país, acabar com o constitucionalismo, digamos assim. E quem confirma isso, por exemplo, até no título do livro, é o historiador marxista alemão da época da guerra, Arthur Rosenberg, em que ele escreveu aquele livro interessante chamado Democracia e Socialismo, em que a palavra democracia vem antes da palavra socialismo, que é um estudo que ele fez da opinião de Marx a respeito dessa situação e o que iria acontecer. Então, como eu digo, não sou eu que disse, e o Supremo Tribunal não devem me prender quando eu chegar ao Brasil, porque não sou eu que disse isso, são pessoas muito mais importantes historicamente, muito mais inteligentes do que eu. Eu estou apenas citando o que eles disseram e por isso que eu sou contra essa ilusão, essa superstição democrática, essa ideia de que votando em partidos e coisas, nós vamos resolver os problemas do país. Alguém está querendo? Ok, outra pergunta? Bom, eu vou falar, o doutor José Esteli não está me ouvindo. Não, pode ir, pode seguir, Marisa, pode seguir. A Marisa vai falar alguma coisa. Eu vou falar por etapas e você repete para o José Esteli, pessoal, vou ter que falar e o Melati vai refalar para o Esteli para ele poder me ouvir. Ok, pode, o doutor José Melati, pode traduzir o que a Marisa está dizendo? Eu vou fazer isso, eu vou fazer isso, assim que ela se pronunciar, eu vou fazer isso, doutor Esteli, só um minutinho. Não precisa falar com as mesmas palavras, Melati, pode economizar e resumir. Enfim, o que o professor José Esteli está falando é que a palavra democracia tão benquista por nós, ele está explicando para o mais um, dois, que eu vou falar aqui e depois eu vou fazer uma pergunta no final, que do jeito que a democracia está agora e todo mundo obviamente deve saber, é um sistema manipulador e errôneo que não representa a população. Então, fala essa primeira parte, Melati, depois eu continuo. O que a Marisa está dizendo é que dentro da sua visão, aliás, dentro da visão que está sendo expressa aqui, doutora Esteli, a democracia não expressa fielmente o desejo das pessoas, que ela, de certa maneira, ela expressa o desejo dos grupos dominantes antes de expressar o desejo das pessoas. Ela vai continuar falando, ela vai fazer uma pergunta agora. Eu ainda não vou fazer a pergunta, eu só vou estabelecer como se fosse cursinho de vestibular, mais ou menos as etapas da democracia que são falhas para o pessoal entender. A gente já fez um programa aqui falando sobre a política dos caciques, dos partidos, e por que que os partidos não representam o povo, tá? Então, essa parte já está provada. Os partidos, eles têm todo um sistema de establishment, de poder que não pega realmente as pessoas que representam o povo, tá? E é muito difícil a gente mudar isso, mesmo iniciando a candidatura independente. Esse é o primeiro pilar da falsidade da democracia. O segundo pilar, que é o maior e mais forte de todos, é a deficiência da educação depois de 20 anos de idiotização no país, né? além de todas essas incrubinações que a gente está vivendo, de todas as etapas para tirar o nosso poder de representatividade, o nosso consciente de inteligência já está provado que está abaixo de 90. E isso daí é um processo que vai demorar pelo menos de 10 a 20 anos para começar a melhorar, para a gente entender o que o doutor está falando infelizmente, infelizmente, tá? Então, as escolas hoje em dia elas apenas doutrinam, idiotizam, não só aqui no Brasil, no mundo inteiro, e todos o poder totalitarista está dominando propositadamente para isso. Esse é o segundo pilar do terror da democracia. O terceiro pilar do terror da democracia que eu achei muito legal, que também está ligado à educação, que o professor Esteli vai falar mais para frente, é o 50 mais 1 da tão linda democracia. O doutor Esteli fala que isso não é válido, que para poder representar a democracia a gente tem que ser de 70 a 75% do legislativo concordando, mas concordando de uma forma verdadeira, sem troca de favores ou poderes, concordando na ideia em si pelos futuros representantes reais de uma democracia. Então, vocês vejam, é praticamente impossível, o que ele está falando é que de 4 mil anos de humanidade, 6 mil anos de história, a gente nunca teve uma democracia verdadeira, então, são democracias entre aspas. Desculpa, Melati, tenta resumir. Doutor Esteli, ela fala de três pilares, na verdade, de três pilares, que são os pilares que a gente está aqui discutindo sobre eles. O primeiro, que é a prevalência das estruturas partidárias sobre a vontade do povo, ou seja, os caciques, o que a gente chama de caciques aqui no Brasil, e que o senhor conhece bem, até porque o senhor é brasileiro, o senhor sabe do que a gente está falando, os caciques políticos acabam determinando quem pode se eleger e quem não pode se eleger, enfim, esse é o primeiro pilar. O segundo pilar, digamos assim, são os azares, os azares que a nossa educação produz nas nossas mentes, que nós vamos levar muito, muito, muito tempo para poder superar um regime que trabalhou fortemente para idiotizar os brasileiros, ao ponto de que hoje o nosso QI médio está abaixo de 90, veja que foi feita aqui no Brasil, foi feita uma verdadeira uma terra arrasada. Então, o terceiro pilar qual que é? Me relembra, Marisa, por favor. Ah, então, o terceiro pilar é o legislativo. Isso, isso, isso. A ideia que o senhor expressa muito bem do legislativo a partir da ideia do 50% mais um dos votos, que ela não expressa de fato uma visão democrática, porque na verdade o que ela expressa é a divisão, seja no legislativo ou seja na sociedade, ela expressa mais a divisão da sociedade do que a ideia da democracia dentro dessa mesma sociedade. Então, ela expressou esses três pilares, e aí acho que deve... agora ela vai fazer a pergunta, tá ok? Então, só mais um minuto. Dentro desse panorama de terror democrático, que acho que é essa palavra, porque a gente está num ponto de sermos totalmente manipulados com coisas horríveis que tiram a vida natural e excelente do Filho de Deus, é como resolver isso, que o senhor vai trazer essa parte na palestra, qual é o caminho, né? Assim, então se o senhor puder, não sei se o senhor ouviu. Um minutinho, deixa eu. Vou te abarmos o problema. Só um minuto, gente. Vamos ver se... Ok, vamos ver se isso aqui o melhor para a situação. Ah, o fone de ouvido. Fala, Marisa. Então, dentro desse panorama de terror de democracia, que o mais importante é isso que a gente está fazendo agora, que é o pessoal acreditar que a atual democracia aqui no Brasil, em muitos países do mundo, é uma decadência de representatividade do povo pela idiotização, pelo legislativo de 51%, que é uma catástrofe, e com o partido dos caciques políticos, né? Que não alegem quem representa o povo. Então, qual é o caminho? Educação é o básico, vai demorar 20 anos. Agora, o caminho... Qual seria o caminho, professor? Fala para a gente. Bem, eu... não sei se eu devo falar sobre isso, porque eu tenho ideias que não... Fala, fala! Não vão bater aí com a grande maioria, inclusive, meus... inclusive, meus amigos conservadores, por exemplo, do Instituto Federalista, eles dizem, tudo bem, José, você... Entendemos o que você está querendo dizer, mas vamos continuar aí com a democracia, com partidos e eleições. Deixa eu dizer uma coisa, né? O grande... O maior... O maior crítico da democracia na história foi Platão, né? Mas Platão ainda é, para mim, muito... De certo modo, ingênuo, né? Porque ele pensava que... Ou imaginava, eu não diria que pensava, ele imaginava que a educação iria resolver o problema. Então, ele disse, como é que eu... Porque Sócrates disse, né? Que o povo não tem entendimento, né? Como é que o povo vai eleger líderes se eles não têm educação? Então, qual é o fundamento, digamos assim, da República de Platão? É a educação, né? Mas educação não no sentido de instrução para você ir trabalhar numa fábrica? Claro, isso tem que se fazer parte também. A educação significa, como a palavra grega já diz, né? Que é a... é a expressão do espírito do... do indivíduo transformado em sabedoria, digamos assim. Então, esse indivíduo, a educação significa aquela... aquela busca antiga, filosófica, do conhecimento de si mesmo, né? E só a pessoa que conhece a si mesmo e que tem a grande capacidade de pensar, de perceber, de atenção e tudo mais, e que tem uma coordenação de todas as faculdades mentais, de modo a ter as suas energias mentais e toda a sua sensibilidade funcionando de tal modo a reprimir as forças instintivas, né? Porque o nosso sistema funciona em base de forças instintivas, não mentais e não sensíveis, né? Ela é... ela significa já bem, os nossos sistemas políticos, que são, na realidade, pseudo-sistemas, anti-sistemas, até, né? Eles funcionam com base na prevalência das energias instintivas e, por exemplo, do ódio, da... 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 da verborragia, de... de todas essas coisas que significam que a pessoa não está em controle da sua vida. Eu noto que isso é uma coisa, né? Que todos nós temos que melhorar. Agora, a... então, a educação... estão me escutando? Eu não... Fala, Marisa, deixa eu ver se eu escuto. Não. Não estou escutando. Não, pode falar. Ah, ok, ok. Estamos escutando, sim. Mas, ok. O que nós chamamos de educação, o nosso Ministério de Educação, é claro, não é o Ministério de Educação, é o Ministério de... do jeito que está, do jeito que esteve. É apenas um instrumento de... basicamente, de fazer o indivíduo pensar o menos possível e ser manipulado pela... pela... digamos assim, pelo ambiente criado por outras pessoas, né? Quer dizer, o nosso estudante, na realidade, não tem capacidade de pensar muito. e ele é uma espécie de vítima do que está acontecendo para ele na sala de aula. Isso é contrário ao próprio conceito de educação, que deveria... é a falta de respeito à própria individualidade e à necessidade daquela pessoa de desenvolver os seus talentos para a sua felicidade e também para o bem, para o enobrecimento da sua família, de si mesmo e do seu país, né? Então, nós não temos, e eu não vejo ainda... Houve uma tentativa que vai inaugurando o Bolsonaro de melhorar essas coisas, mas é uma coisa extremamente difícil, né? E talvez nós... o que nós devemos fazer é simplesmente extinguir o Ministério da Educação, no sentido de ditar diretrizes a respeito do que vai ser feito em sala de aula e deixar que o sistema competitivo resolva o problema que a melhor ideia acaba e vem sempre, né? Que a concorrência acaba gerando qualidade melhor, né? Agora, por exemplo, nós temos o que chamamos de ensino público, né? Eu estou fugindo um pouco do assunto porque é extremamente complexo, mas John Stuart Mill, no capítulo 6 do livro dele da liberdade, sugere uma coisa interessantíssima que é, por exemplo, ele pega a palavra ensino público e divide em dois pedaços. Número um, custeio. Ok. Isso ele diz, ok. Baseado na renda familiar, então, né? O governo pode e deve custear aquela criança pobre ou da classe média proporcionalmente para que ela possa ter uma... Na época, o interesse era simplesmente ensinar as coisas básicas para aquela pessoa poder se sustentar com uma profissão ou o que chamava-se de ofício antigamente, né? Hoje em dia, é claro, porque na época não havia muito capital também, né? O sistema de mercado acabou gerando grandes quantidades de capital. Hoje em dia, nós temos mais dinheiro para custear talvez uma pessoa até o nível universitário básico e, dali para frente, aqueles que têm realmente grande capacidade mental e possam fazer o seu mestrado ou o PHD. Agora, ele diz, ah, ah, porque do ensino público, então, o governo, o Estado, digamos assim, né? Custeia, com base na renda familiar, toda a educação. Mas, a administração da educação não é feita por escolas públicas, é tudo privado, né? Em competitividade. Quer dizer, a família recebe um carnê, digamos assim, do Ministério da Educação, e vai procurar a escola que quiser, né? Cada escola vai oferecer um programa diferente, vai fazer propaganda, dizendo, nós ensinamos o seu filho, a nossa filha, que é aprender isso, tal e tal. Uns vão, uns vão para a educação socrática, digamos assim, né? Outros vão para a educação das coisas mais práticas, como engenharia e essas coisas, né? Mais práticas. E a família que decide, quer dizer, o governo não decide, não existe, então, Universidade Federal do Paraná, Universidade Federal do Rio de Janeiro, não. É tudo privado. Venda, venda, bota em leilão nessas escolas. E quem vai decidir, né? Não é o governo, é a família, o indivíduo, que vai receber o seu carnê proporcional e vai a essa escola, né? Ou a outra, né? Então, isso seria, digamos assim, democracia, né? Assim como no mercado, por exemplo, qual é a coisa mais democrática que existe? É o mercado. Todo dia, o cidadão comprando alguma coisa, ou abstendo-se de comprar, ele determina toda a economia, né? E todo dia, o dono da loja, a rede Globo, né? A Ford, a Volkswagen, eles sabem quantos, né? Quantos carros foram vendidos, como é que eles estão no mercado, eles têm que fazer certas coisas, então, para melhorar a sua situação e ser mais competitivo. Isso gera a qualidade, por exemplo, que nós temos na eletrônica, nas indústrias, tudo mais. Nós podemos fazer o mesmo tipo de qualidade na educação pelo sistema competitivo e tirando o governo da educação completamente. Talvez, o Ministério da Educação poderia ser, como sugere, por sinal, John Stuart Mill, pode ditar as regras gerais, digamos assim. O aluno tem que aprender o que é, digamos, a religião da China, da Índia, digamos assim, o hinduísmo. Tem que saber o que é o budismo, tem que saber o que é o cristianismo, mas isso é ensinado de uma maneira neutra, sem pregação, sem o professor poder dizer esse é melhor de aquilo, melhor que aquilo, para fazer a cabeça do aluno, isso seria punível por lei. E é assim, toda a educação tem que ser feita, segundo o John Stuart Mill, nesse sentido. Me parece uma ideia interessante que, por sinal, eu coloquei no meu artigo, para o Estadão, meu editorial do Peinão, no Estadão, de 10 de junho de 2019, em que é intitulado Rumo à Democratização Real do Ensino Público, se alguém quiser ler. Está também na tribuna diária, em uma das minhas colunas, lá também está lá. bem, vamos voltar a esse conceito de superstição democrática, essa ideia de que votando em partidos e tudo mais vai ser a solução para o progresso do país. um dos grandes erros, por exemplo, da Revolução de 64, foi que, embora eles tivessem visto o que aconteceu na época, já é um problema que volta à república em si, mas também já existia no século XIX, no Império, a gente já nota que as coisas lá não estavam, os interesses organizados também estavam dominando aquela monarquia. Como eu disse, dado os desmandos das monarquias, pareceu, então, na época, para os teóricos, as pessoas interessadas, que deixando que cada um votasse, aquela ideia de um homem, um voto. Toda pessoa adulta fez 18 anos, então, tem o direito de votar para a pessoa que quiser. Para começar, a ideia de um homem, um voto, nem é correta, e eu posso explicar isso se alguém quiser. Nos Estados Unidos, principalmente, mas eu tenho a impressão que no Brasil também, existem, às vezes, um homem, dois votos, e não por corrupção, ou simplesmente por causa da ação dos partidos e do que ocorre em termos de gerar maiorias para ganhar a eleição. Mas, na época, mesmo os chamados levelers, no século já, deixa eu ver, 16, 17, é o século XVII, que é o, essas ideias contra a monarquia, em favor da democracia, foram geradas, principalmente, na Inglaterra, no século XVII. A ideia era de que, ok, o rei é um tirano, agora, se o povo votar, então, a tirania vai desaparecer, porque o rei desapareceu. Nós, agora, já estamos em controle do governo. é claro que, então, os chamados niveladores, era um movimento na época, eles queriam, então, dar o voto para todos os adultos. E, e essa ideia pegou, ninguém tinha pensado se isso era coerente ou não, até que Kant, vai por volta de 1780, 1790, vendo o que ocorreu com a democracia da Revolução Francesa e a matança que deu e as tentativas semelhantes que ocorreu na Grécia Antiga, também, quando os democratas estavam tomando o poder e houve reação, digamos assim, conservadora para reimpor a ordem na sociedade. Então, Kant chegou à seguinte interessante conclusão, ele disse, existem, as pessoas ficam falando na vontade do povo, ele disse, existem duas coisas que estão sendo misturadas, uma é a vontade do povo que é passageira e morre quando aquela vontade é satisfeita. agora a opinião do povo não é passageira, ela é duradoura e dura séculos, poderia durar até milênios e diz respeito à moral que as pessoas consideram justo ou injusto, o que é bom e o que é mal. Por exemplo, a ideia de que se alguém matou, alguém deve ir para um tribunal e ser julgado e talvez até morto ou vai para a prisão é um tipo de ideia que é tão velha quanto a humanidade. Isso é a opinião do povo, não tem nada a ver com a ideia, por exemplo, que interessa mais os partidos. Ok, vamos construir a ponte Rio-Niterói, ok, construída a ponte, as Odebrecht e as construtoras que também têm interesse em fazer essas coisas, quando, é claro, os políticos ganham uma propina para aprovar a medida, quando aquela ponte é construída, pronto, a vontade do povo ser satisfeita e isso vai fazer o quê? É claro, o que os políticos fazem? Vão criar uma nova ponte para o Rio-Niterói, vão criar uma outra estrada, vão construir uma outra coisa para eles ganharem seus propinas e para as companhias construtoras, por exemplo, também receberem e conseguirem sobreviver por intermédio de obras chamadas públicas. Um dos resultados, por exemplo, disso, o outro aspecto disso é, é claro, a questão da expansão monetária, que a gente chama de, incorretamente, de inflação, quer dizer, a questão da inflação que nós chamamos de inflação de preços, que é um resultado da inflação monetária, a expansão monetária que vem antes, né? Mas, a, 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 eu perdi o meu, o fio da meada aqui, a, a, quer dizer, o partidarismo na realidade não representa, é claro que se você, digamos assim, se você está numa reunião de condomínio, essas coisas já ocorrem, não sei se você já foi uma, 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 uma experiência democrática de voto direto e tudo mais. Mesmo ali dentro, existem, para começar, não existe uma vontade geral, né? Existem vontades diferentes e uma maioria, digamos, vamos dizer que tem 12 pessoas lá, né? Uma maioria de 7 vezes 5 não quer dizer que a vontade, mesmo em relação a coisas práticas como que vamos repintar o edifício ou vamos repor a calçada aqui na frente, coisas desse tipo assim, né? Tem alguns que não querem fazer, dizer, não, tá bom, espera mais dois anos, daí, mas aquele outro, tem outros que diz, não, tem que estar muito feio, vai baixar o, né, o valor do, do condomínio, vamos fazer. É claro que, não sei se vocês sabem, mas, ser chefe de condomínio também, presidente de condomínio também da propina nos reparos no edifício. Então, a vontade do povo é uma coisa, a opinião do povo é outra, e o interesse dos partidos é trabalhar na área da vontade, das coisas práticas, da construção de estrada, de todo tipo de coisa que gera contribuições para a campanha, e também, é claro, aquelas rachadinhas, aquelas propinas, aquelas coisas que todo mundo serve de estar ocorrendo, né, contas na Suíça, e tipo de coisa desse tipo, que fazem parte do sistema, todo mundo acha que isso deve ser assim, né, que não, não, e é claro que, como o sistema não é regido pela sensibilidade e pela razão, e sim pela corrupção da sensibilidade, através da manipulação do povo, e corrupção também da capacidade de pensar, e regido por forças instintivas, né, do ódio, da vituperação, acusações ao partido contrário, ao candidato contrário, né, como o Lula faz o dia todo, Bolsonaro está levando o país para o salgueiro, esse tipo de coisa, isso nem devia ser permitido, isso devia ser, né, mesmo no nosso sistema, esse tipo de coisa nem deveria ser permitido, né, eu penso, por exemplo, que mesmo no nosso sistema, uma das maneiras, já que ninguém quer acabar com a democracia e quer modificar as coisas, né, se, por exemplo, a lei proibisse esse tipo de coisa e proibisse a propaganda política em que os, mas os candidatos fossem obrigados simplesmente a, né, de uma maneira, digamos assim, lógica, apresentar os seus, os seus, os seus programas, digamos assim, o que eu quero fazer nisso, eu quero fazer aquilo e eu prometo que eu vou fazer isso, né, e tivesse, então, se o nosso sistema tivesse, por exemplo, como no sistema de Hayek, por exemplo, de Marquia, o, o, o legislador, eu falando do legislador verdadeiro, é claro, não o partidário, ele teria um grupo de pessoas que julgam o que ele está fazendo e ficam vigiando o que ele está fazendo e pode demití-lo do Senado sempre se ele não fizer o que ele prometeu e se não fizer coisas que são de interesse geral e não coisas que são partidárias, né, então, já são maneiras, por exemplo, mesmo no nosso sistema, se nós modificássemos a lei, né, é claro que como a lei é feita pelos partidos no momento, eles nunca vão ser a favor disso, de modo que nós temos que ter, então, para implantar uma coisa dessa, uma espécie de revolução de 64, bem feita e não a besta que fizeram em 64, né, mas é claro, ninguém quer fazer isso, né, e a própria ideia de que por medidas desse tipo você pode, na realidade, implantar um sistema realmente democrático no sentido de estar voltado para o povo em geral e não para grupos organizados, né, isso é considerado fascismo e tudo mais, quer dizer, eu estive falando com um general que faz parte do governo Bolsonaro e ele também mencionou essa ideia de que as forças armadas estão, digamos assim, segurando as pontas e esperando que esses debates e essa, essas novas ideias vão dentro de uns 30 anos ele supõe, virar a opinião pública de modo pelo processo democrático existente e modificar as coisas. Não vai acontecer, não vai acontecer. Mesmo uma forte opinião pública a respeito de uma modificação não quer dizer que aqueles que vão ser eleitos vão fazer aquelas coisas ou vão se comportar quando chegarem lá. as pessoas não entendem, por exemplo, que uma campanha política é uma campanha de, digamos assim, de desinformação. Mas como toda informação e desinformação ela ela custa dinheiro e é difícil então chegar a todas essas mentes que estão lá fora que vão votar para você, a não ser que você tenha a propaganda política. E qual é o objetivo da propaganda? é enganar, é claro, é vender um produto mal feito, ou pelo menos deixar a pessoa saber que o teu produto existe, se você fizer tudo honestamente. Então, de onde vem o dinheiro para você ganhar uma eleição? É claro que ela vem dos interesses organizados, dos grandes bancos, das grandes empresas. Eles é que vão custear essa pessoa. E é claro, essa pessoa não vai ser custeada, não vai receber dinheiro para a campanha para se eleger se não fizer o que eles querem. Eu vou dar um exemplo, aconteceu para mim, não estou falando em teoria, estou falando em verdade. Prática. Em 2000, eu me candidatei por um terceiro partido, me candidatei a deputado estadual pelo meu distrito aqui, em Palm Beach. então, tão logo o jornal anuncia que isso vai ocorrer, eu recebi convites, na realidade, foram intimações, cartas agressivas dizendo, ok, você está escalado a vir no dia tal, na hora tal, em tal edifício, na sala tal, para responder perguntas a respeito da sua candidatura. o primeiro que eu fui foi o, como a gente diz, a Câmara de Comércio aqui do Condado de Palm Beach. Eu, na realidade, conhecia o chefe, o presidente da Câmara, porque eu tinha trabalhado numa campanha para a redução, tinha contribuído dinheiro para a campanha dele para a redução dos mandatos que eram infinitos, apenas para dois mandatos, digamos, de quatro anos e oito anos. Isso foi aprovado. Então, eu já conhecia esse senhor, mais ou menos, era amigo do filho dele, mas ele estava, é claro, batalhando pelo, como presidente da Câmara de Comércio, estava batalhando pelos interesses da Câmara. Então, eu fui lá e eles, teve uma mesa redonda e eles disseram, ok, José Steller, senhor Steller, o que eu conseguia fazer. Então, eu comecei a falar da necessidade de maior justiça, de respeito ao Estado de direito e de fazer certas regras que fossem benéficas à ação econômica sem serem na realidade contrárias ao Estado de direito, sem representar na realidade interesses organizados da Câmara. Aí, eles começaram uns a cochichar para o outro e fazer uns risos e tal, e eu percebi que isso estava acontecendo, eu sabia que ia acontecer, e eu disse, bem, olha, a melhor maneira de eu responder a sua pergunta é eu dizer, eu vou, sem senhores, me perguntar, por exemplo, o que vocês querem, né, o que vocês querem que eu faça? O meu presidente disse, nós queremos acesso, gritou, assim, eu disse, me fiz de bobo, sem dúvida, o meu escritório, se eu for eleito, estará aberto o tempo todo, qualquer problema que os senhores têm, qualquer injustiça aí nas regras, né, qualquer regulamentação que é contrária ao próprio mercado, que faz dano, né, para as empresas e não produz nenhum resultado, né, vamos sentar juntos e estudar e eliminar essas regras, né, e talvez colocar outras regras que ajudem o mercado a funcionar, sem, é claro, conceder nenhum favor a ninguém, né, aí eles começaram a vir e tal e falar um com o outro e, né, aí o advogado lá, eu tenho a impressão que era o advogado deles, disse, olha, senhor Sté, você é uma pessoa muito, né, de grandes sentimentos e muita moral elevada, né, mas não é assim que a democracia funciona, né, eles disseram, eu disse, eu sei que não é assim que ela funciona, razão por que eu estou me candidatando, né, e logo, logo, mais algumas perguntas e tal, e daí disseram, ok, senhor Sté, mais alguma coisa que o senhor queira saber, disse, bem, vocês, senhores aí, disseram que, né, a minha, a minha postura é respeitável e moral e benéfica, posso contar com uma contribuição para a minha campanha? E o diretor disse, não, assim, isso é democracia, é assim que funciona, no Brasil, nos Estados Unidos, na França, onde se existiu, né, agora, quando eu critico a democracia, eu não quero dizer, não estou deixando de lado a ideia de que essas coisas, o fato de que essas coisas ocorrem também na monarquia e outros sistemas, né, a União Soviética, com todas as suas igualdades, era um sistema extremamente corrupto, né, em que cada família, cada pessoa, cada chefe, tentava promover a sua família, o seu filho, o seu, colocar a sua filha no balé de Bolshoi, coisa desse tipo assim, era, chamava a nomenclatura, ou seja, o teu nome tinha estado numa certa lista, e se estivesse naquela lista, você progredia, se você não estivesse, você era inimigo do povo, deixado para trás, né, mas é assim que nós funcionamos também, né, não sei se você lembra do chamado pistolão, né, como é que você vai obter um, um cargo, por exemplo, né, ou ser ministro, assistente de ministros, você tem que ter um pistolão, você tem que fazer parte da nomenclatura, senão você não chega lá, de um modo geral. Agora, vamos voltar, por exemplo, ao século XVII, quando surgiu essa ideia, tirada ingenuamente, da compreensão que eles tinham do que ocorreu na Grécia, a ideia de que o povo estava realmente, que a liberdade dos gregos dependia do fato de que eles votavam em eleições, etc, etc, e o Nascimento ganhado isso de acordo. não é verdade, quer dizer, o crescimento de Atenas, o grande poder de Atenas e a sua destruição depois, mas o crescimento de Atenas veio por causa dessa separação do legislativo em um legislativo normativo e um legislativo instrumental voltado a questões práticas, vamos construir a ponte Rio-Niterói e agora não vamos. Então, mas o nomos, a lei verdadeira, era feita pela nomatoteia. Quando a nomatoteia perdeu o seu poder e as coisas foram tudo, tentativas, já na época de Sócrates, era de acabar com aquilo e simplesmente fazer tudo em assembleia popular, em maioria síntese, a comando dos demagogos, é claro, Atenas simplesmente parou de existir como cidade importante e logo foi conquistada por aquela luta que eles fizeram, muito brava, aquela energia mental que eles tiveram para derrotar as persas em duas guerras terríveis, desapareceu. O povo não tinha mais energia mental, alguma coisa que os unia, que era a lei, o nomos, antigamente, e também os preceitos morais que eram transmitidos pela religião, como a gente nota, por exemplo, naquela peça de teatro, o Édipo em Colônomos, por exemplo, que é muito interessante porque a gente nota que o cristianismo não inventou a moral, nos judeus, não inventaram a moral, era uma coisa que sempre existiu, já existia no Egito antigo, era a moral do povo e o sistema de governo é que fez Atenas um grande poder e conseguiu derrotar, apesar da destruição de tudo, conseguiu derrotar os persas. cem anos depois, cento e cinquenta anos depois, não conseguiram, não tinha energia mental, não tinha moral para fazer frente aos macedônios e foram conquistados. Dali para frente, desapareceram como cidadãos. O que faz essa energia mental? É claro que é. É a filosofia, os bons conceitos, os bons preceitos morais, traduzidos, quer dizer, transmitidos, é claro, pela religião de um modo geral, mas também pelos filósofos, professores, e pela educação, obviamente, pela, digamos assim, pela coordenação das faculdades mentais que a educação, a boa educação consegue fazer quando a educação declina. então as faculdades mentais não estão coordenadas, a percepção não é forte, a desatenção é grande, a gente nota isso na sala de aula. Eu, há muitos anos, já estou vendo o fim da civilização ocidental na sala de aula, por causa da maneira como todo ano vem uma safra menos inteligente, menos dedicada do que a anterior. Ano após ano, eu não vejo um melhoramento, então, como é que nós vamos sustentar essa civilização se não houver uma mudança radical, revolucionária, na maneira de um lado, é claro, pela educação, do outro lado, nas maneiras de governo. Eu já disse para os americanos aqui na minha universidade, que é meio conservador, assim, apesar de que cheio de socialistas lá também, eu disse, os Estados Unidos chegou ao fim, está fadado à destruição, à decadência, porque, por causa dessa falha na sua Constituição, que introduziu o elemento democrático dentro do sistema liberal. É claro que esse elemento democrático partidário aos poucos corroeu todas as intenções da Constituição e transformou tudo numa questão de votos majoritários, basicamente. É claro que, supostamente, o Supremo Tribunal cerceia certas coisas e tenta direcionar as coisas de uma certa maneira, mas eu não vejo os partidos que os colocam lá, por exemplo, também, por que que os juízes são colocados nas suas posições por maioria partidárias no Legislativo? Isso é um absurdo, deve ter outra maneira de colocar juízes no poder. E a gente nota que esses juízes são, eles nunca vêm assim, dão uma coisa aos conservadores também. essa fé no que os republicanos conservadores têm, por exemplo, em nomear juízes conservadores, é um absurdo, porque não é o que está ocorrendo. Eles vêm dessas grandes universidades onde eles já foram influenciados por ideias socialistas e coisas, e por ideias democráticas. Então, o que eles fazem? Eles fazem o que Salomão fez, que ele dividiu, dividia o bebê em dois pedaços. Então, eles dão um pouquinho para os democratas, dão um pouquinho para os outros, e não existe uma definição realmente do que deve ser. É claro que há modificações aqui e ali, às vezes sai, às vezes sai bem, às vezes sai mal, mas, de um modo geral, não é confiável. No decorrer do tempo, me parece. É, professor, eu acho que o Melati levantou a mão há um tempinho. Melati. Desculpa. A palavra é tua. Eu queria, eu acho que me parece que o professor tem uma grande, uma posição bastante definida com relação à democracia e tem a ideia da demarquia, da demarquia hayekiana como talvez um sucedâneo desse sistema democrático que a gente vive. Eu não sei se eu vou pedir demais, professor, ou não, mas o senhor poderia, em linhas gerais, obviamente que a gente já está, já estamos aí há dez minutos do final do programa, mas teria como, em linhas gerais, a gente definir o que é a demarquia e quais são os seus principais preceitos. Existe essa possibilidade? Sim. Hayek, na realidade, chegou a essa palavra, por exemplo, voltando ao que ocorreu em Atenas, ele está, de um certo modo, tentando imitar duas coisas. Número um, ele está ligado à ideia de Kant, de que existe uma diferença fundamental entre vontade do povo e opinião do povo. baseado nisso, ele voltou ao que ocorreu, por exemplo, na reforma constitucional no final do século XVI em Atenas, que criou, então, essa nomototeia, que seria, digamos assim, o verdadeiro legislativo normativo diferente da Assembleia Popular, em que as coisas práticas eram decididas. Então, a demarquia de Hayek, basicamente, é baseada na ideia, é uma reconstrução, uma tentativa de reconstruir o sistema liberal constitucional, separando o legislativo em dois pedaços. as partes, digamos assim, o Senado, que seria o... A gente nota o que era o Senado antigamente. Era aquela Assembleia das pessoas mais velhas, mais experientes, mais sábias, que ditariam as leis gerais, isso que era o Senado. Então, o Senado, Hayek, por exemplo, exige, como na República do Platão, alta capacidade da pessoa que vai ser nomeada, e ela não é partidária, quer dizer, ela é baseada em grupos, ela é baseada em faixas etárias, e a pessoa para o Senado, a Hayek, diz no mim, seria 45 anos de idade, tem que ser uma pessoa de grande reputação, de grande conhecimento, que tenha conseguido alguma coisa na vida, né, e vai ser nomeada, então, pelo grupo, o coitâneo dele, do Estado, né, seria dois em cada Estado, pelo grupo coitâneo dele, e aquele grupo se reunindo, chegaria à conclusão daquela pessoa, aquela pessoa é mais sábio, e eles, então, naquela faixa etária, vão nomear um 16 avos por esse ano da, né, do legislativo normativo, que não tem nada a ver com o governo, esse Senado não tem nada a ver com o governo, porque o governo, isso é Estado, então, né, esse Senado faz parte, o Estado, a Câmara, que ele permite que seja partidária, faz parte do governo, que é, que não é permanente, o Estado é permanente, o governo não é. agora, ele ainda faz duas coisas, por exemplo, ele está interessado muito na ideia de gastos governamentais e taxação, então, a taxação, os limites de taxação, os princípios de taxação, são estabelecidos não pela Assembleia não partidária, que seria o Senado, e, é claro, obviamente, não devem ser, não devem ser limites abusivos, né, por exemplo, o Milton Friedman pensa, ou pensava, né, que a taxa tributária geral do país não devia ser mais de 16% da renda, né, então, então, quem taxa, que seria o Senado, não gasta, que seria o governo, a Câmara dos Deputados, e quem é, quem é deputado federal, gasta um, um, gastam um orçamento automaticamente derivado dos princípios de taxação, estabelecidos pela, pela Assembleia Normativa, mas não tem poder de taxar, de ficar taxando cada vez mais para, para, né, e a grande maioria das coisas, é claro, são privatizadas, obviamente, né, não é necessário, vamos à questão, à definição do que é de Ayn Rand, que define muito bem no livro dela o, a virtude do egoísmo, o capítulo mais interessante lá, é aquele que ela define a natureza do governo, o que é governo, então, ela diz, governo, a única razão porque existe governo, é para proteger o país contra a invasão estrangeira, externa, e contra crimes internos, né, e, porque, governo, na realidade, significa o poder de aplicar a coerção devida, não a coerção indevida, fora disso, não há necessidade de governo, nós poderíamos simplesmente viver numa anarpia, né, se todo mundo fosse moral e ninguém causasse problema para ninguém, né, por exemplo, então, se essa é a natureza e a função do governo, proteger o indivíduo, né, e, então, ou seja, defesa e justiça, né, claro, e me parece que defesa também incluiria a floresta amazônica e outras coisas, né, o meio ambiente, esse tipo de coisa, assim, que faz parte, me parece, da integridade do Estado como país e não apenas como governo, coisa parecida, e, se essa é a natureza e a função do governo, então, não é função do governo ser dono de escolas, ser dono de estradas, ser dono de usinas, de indústrias básicas e esse tipo de coisa, não é função do Estado brasileiro, do exército brasileiro, ficar asfaltando estradas aí para o governo Bolsonaro, sei lá, se promover, né, e dizer que eu estou fazendo coisa, a função do governo é pagar as companhias que constroem, né, ou simplesmente privatizar aquela coisa, vender aquela estrada para alguém e regulamentar, por exemplo, os pedágios, né, porque é um monopólio, por uma conta, não pode fazer o que quer, né, e não é o governo que vai fazer isso, teria que ser comissões técnicas de grandes economistas, calculistas, pessoas que entendem dessas coisas, do custo de uma, de criar uma estrada e tal, o que que é necessário para, digamos assim, um lucro de 2, 3, 4%, aquela, aquela companhia, dono daquela estrada poder sobreviver, né, então, veja só, mesmo no nosso sistema, sem falar de demarquia, mesmo no nosso sistema, se nós tivéssemos uma privação, privatização completa, né, nós já teríamos a possibilidade de maiores, maior ordem na nossa situação, qual é o objetivo de um governo ficar, ser dono do, do, do correio? Será que eles querem controlar o fluxo de coisa, abrir, como na União Soviética, por exemplo, né, se você ler o livro de Sorge Nietzsche, né, não tinha nem cola, né, antigamente botava cola, não tinha nem cola, já para desestimular a pessoa a falar mal contra o governo, mandando uma carta para alguém, então, nós estamos aí agindo de uma maneira muito pouco inteligente, né, e existem muitas coisas que podem ser feitas, mesmo no sistema corrupto, nós, para melhorar a situação. Mas no caso de Hayek, então, a função, quer dizer, o ponto principal, tem muitas, muitas coisas na organização do novo Estado demárquico dele, né, mas ele concentra atenção no legislativo, porque ali, né, é dali que vem, né, as boas leis ou as más leis, né, então, o legislativo normativo não pode ser partidário, né, e o... a câmera não tem poder de taxação. Ok. Tá. Muito bom, professor, muito bom. Essas regras econômicas, o senhor sugeriu, né, depois, talvez a gente pudesse marcar uma outra live para poder falar, mas realmente a matemática, eu acho assim, tem dois pilares importantes para poder combater essa democracia, que é barulho na minha rua, para poder combater essa democracia terrorista. eu acabei de denominar que nós vivemos, né, a gente está conseguindo conceber nomes verdadeiros ao que está, então, a gente vive numa democracia terrorista, porque ela é um futuro. Tirania legislativa. Ah, então, tá. É, mas não é só legislativo, né, envolve os três poderes, mas, enfim, é um exemplo que eu acho que é muito legal, e é o tal do que tentaram logo no primeiro ano do governo Bolsonaro instalar aqui no Brasil e a Câmara negou, era, o Guedes, ele pediu para tentar ativar um projeto de lei para termos o seguro em todas as construções do executivo, como tem, como eu acredito que tem nos Estados Unidos. Então, aí você facilita a licitação, porque o seguro só vai segurar, né, e poderia ser seguro, uma seguradora de qualquer nacionalidade, entendeu, se não existisse ela aqui no Brasil. Mas é um poder econômico correto, né, e só se a pessoa, ela fizer a licitação de um valor correto, relativamente correto, o melhor valor matematicamente, de oferecer a construção daquela obra, a qualidade do material para não ter ponte caindo por aí, né, a durabilidade, etc e tal, a competitividade econômica com qualidade. Isso daí, eu acho que foi um bom freio para evitar nos Estados Unidos, né, aqui no Brasil, acho que o caminho é esse, para evitar fraudes econômicas na licitação, né. Eu acredito que também tenham regras para evitar que o Estado teria que ter algum tipo de regra para evitar o monopólio ou o oligopólio, se a coisa ficar tão livre assim, de evitar essas influências dessas organizações criminosas, né, os impostos diminuindo, né, só duas legislações, o que que o senhor tem a dizer sobre essa parte econômica, o que que seria o freio, né, para evitar as más condutas, e também falar da isonomia, né, explicar para o pessoal que o senhor acabou não falando, como que é uma casa legislativa, onde para poder aprovar alguma coisa, as pessoas têm que dialogar profundamente sobre o assunto, e ter 70 ou 75 por cento de concordância. Exato, é o que eu tenho, não é muito conhecido no Brasil, nem mesmo nos Estados Unidos, porque não convém, não convém ninguém falar do assunto, mas James Buchanan ganhou o prêmio Nobel da Economia em 86, se não me engano, por aí assim, com a sua teoria da opção pública e da economia constitucional, e o que ele disse ali é que isso é uma ideia que já vejo, por exemplo, já é uma ideia de Schumpeter, de certo modo, a teoria democrática de Schumpeter já sugere esse tipo de coisa, que foi em 1942, um livro que tem no Brasil, traduzido, chama-se capitalismo, socialismo e democracia, em que essa teoria democrática é apresentada e, mas, eu, por exemplo, eu vejo na sua fala, ou nessa ideia, a ideia de que o governo deve fazer licitações, ou seja, o governo é dono daquela ponte, não há necessidade de licitação, se a companhia ABC de estrada da BR-116 é dona da BR-116, a única coisa que nós temos que fazer com essa BR-116 é saber, assim, por exemplo, como, digamos, no estado da Flórida, a energia não é feita pelo governo, a eletricidade é feita por uma companhia monopólica, mas ela tem uma, ela é controlada, quer dizer, os preços e tudo mais, o que eles podem fazer ou não fazer, são controlados por uma comissão estadual, infelizmente nomeada pelo governador e tal, que já permite certos absurdos, mas, de um modo geral, a eletricidade não é cara, e não tem, você não fica, a eletricidade não é usada como um método de cobrar impostos como no Brasil, em que você paga 50% de impostos na telefonia, então, todo esse tipo de coisa. O problema, na realidade, como o Hayek aponta e eu concordo, está no legislativo e na maneira como nós constituímos esse legislativo normativo verdadeiro, que não faz parte do governo, e como nós, por exemplo, vamos, como é que esse legislativo vai examinar, por exemplo, toda a legislação existente e todas as, vamos dizer que vai haver uma mudança constitucional e institucional e que a demarquia vai substituir a chamada democracia eleitoral, esse tipo de coisa que nós temos. Nos primeiros anos, é claro, esse legislativo vai ficar, vai ter muito trabalho, porque ele vai ter que examinar toda a legislação existente e eliminar da legislação existente todos os privilégios inseridos ali na legislação. tem muita coisa boa na legislação existente no Brasil e aqui também, agora tem muita coisa que está inserida na página, por exemplo, vamos dizer, como ocorre nos Estados Unidos, digamos aí, no dia 23 de dezembro, 24 de dezembro, às duas horas da manhã, quando ninguém está olhando, o legislativo lá em Washington e, é claro, nos Estados também, aprova o que eles chamam de omnibus bill, ou seja, um omnibus quer dizer um 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 projeto de lei um projeto de lei que contém o que? Tem privilégio para todo mundo, cada senador leva milhões para o seu Estado, cada deputado leva milhões para o seu Estado, passei religioso, olha, veja o que eu fiz, eu consegui, eu tive dinheiro para construir uma nova biblioteca aqui, votem para mim, ok, como resolver isso? Não, na minha opinião, essa é a minha, Hayek não fala disso, mas eu acho que é uma coisa que deve ser feita, não, serviço público é temporário, não pode haver carreiras no serviço público, não pode haver um senador que fica 50 anos, até 56 anos, como aquele Robert Burden, West Virginia que finalmente morreu, garça de Deus, não deve haver, eu acho que um deputado federal, ou estadual, talvez possa ter um mandato de, digamos, quatro anos, e como soldado, servir o exército e volta para casa, vai ser advogado, vai ser professor, vai ser qualquer coisa, nada de, né, e digamos, então, cada quatro, digamos, quando ele tem quatro anos de mandato, ok, todo ano, um quarto substitui, um vai caindo fora e vai entrando um novo, agora as pessoas dizem, não, nós precisamos de, isso foi medido por amigos meus na visão, quando eu era editor de opinião na visão, não, não pode, porque você tem que ter a, tem que desenvolver as, as lideranças, né, e essas são construídas através de anos e anos depois, é que essas lideranças no sistema democrático nada mais é do que poder político, né, eu não digo político, poder partidário de fazer o que ele bem entende para atender interesses organizados, né, não é uma questão difícil, né, o condomínio onde eu moro aqui é regido por pessoas que eram, não fizeram nem curso universitário, fizeram só o, universitário, tiveram uma lojinha no New York ou alguma coisinha, um negócio aqui, vendiam seguro e tal e tal, agora eles estão aqui e eles, né, a coisa não é difícil, eles se reúnem e fazem, né, o, o, o bom, bom regime aqui dentro e tentam manter os custos bem baixos, não fazem absurdo nenhum e eles dizem, se nós podemos dirigir o nosso condomínio assim, por que que em Washington eles não conseguem fazer a mesma coisa? Eles dizem, não é difícil, eles dizem, não é difícil, não é necessário ter essas chamadas lideranças, né, essas lideranças são corruptas, são pessoas corruptas, que têm excesso de poder, né, um homem no Senado pode determinar toda a distribuição daquelas cadeiras dos diferentes, dos diferentes comitês, né, ou comissões, um vai para o bancário, outro vai para a agricultura, e por quê? Porque aquele que vai para a agricultura já é o representante dos, dos interesses agrícolas, aquele que vai para o bancário já é um representante dos próprios bancos, pode fazer, pode até ser um, faz parte do, 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 como eu disse, do grupo diretor de um banco, e daí ele, né, ele vai e acaba no, no, no comitê bancário do Senado, para quê? O que ele vai fazer? Defender o povo contra a exploração por parte do banco? Não. O Biden simplesmente não fez isso. Então, nós estamos numa espécie de lava-jato completo em todos os setores, né, e a única maneira de resolver isso é simplesmente acabar com 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 o serviço público vitalício. Profissional. 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 Não é profissão. Eu penso que eu sou contra a ideia de juízes que ficam lá o resto da vida. Mesmo os juízes devem voltar para a sua, né, devem voltar, devem ter uma rotatividade, me parece, dentro de certos limites e certos princípios, devem ter uma rotatividade no judiciário e do modo que, ok, você vai ser juiz por cinco anos ou dez anos e deve ter uma certa idade, grande capacidade e conhecimento da lei, é claro. É claro que deve haver um sistema de treinamento também, né, você não se torna juiz assim imediatamente, mas não é uma coisa tão difícil assim se você for um grande conhecedor da lei, né. Então, todo o nosso sistema está corrupto com essas, né, com esse sistema de, essa necessidade de coisas, cargos vitalícios. É claro que, por exemplo, existem certas áreas em que o conhecimento é muito importante, por exemplo, no exército, né, você não pode simplesmente, né, ser tenente em cinco anos e daí ser jogado fora, né, você tem que, tem que, né, nessas áreas, por exemplo, então, por exemplo, no SNI, onde, onde, leva muito tempo para treinar uma pessoa na sua, para a sua percepção e tudo mais, é claro que essas áreas podem ter, podem ser, talvez, vitalícias ou não, né, agora, mesmo, mesmo um general, quando chega aí aos seus 45, 50 anos e já é general, não pode ficar lá até 70, né, tem a impressão que ele também devia ter a sua aposentadoria e vai, sei lá, vai lecionar na mão ou vai escrever livros sobre geopolítica do Brasil, alguma coisa assim, vai ensinar nas universidades, deve haver um sistema de transmissão dessas pessoas altamente capacidades até para o setor privado para aumentar a qualidade lá e não ficar fechado dentro do seu sistema, todas essas coisas, inclusive, por exemplo, até secretárias e toda a burocracia estadual, municipal, deve ser também temporária, digamos, se é secretária da, de algum departamento lá do Ministério de Educação, ok, quatro anos você vai embora, entra uma outra pessoa que é treinada e nada de criar essa ideia de se encostar no governo e ficar o resto da vida, não, serviço público é serviço público, não é serviço pessoal, é para o bem do povo, não é para você, ok, vai lá aprender alguma coisa, vai lá ser democrático, vai lá ajudar o país, mas depois vai embora, o soldado também faz isso, né? É. Eu acho que... Bom, é isso aí, estamos chegando ao final já, então, professor, agradecemos muito a tua presença, as tuas palavras, eu acho que realmente deu para passar para o o povinho aqui, a galera do Movimento Avança Brasil, com certeza essa live vai ser muito viralizada ainda, esperemos que o senhor possa voltar aqui para poder aprofundar alguns temas, né? O professor José Estelle é um federalista, ele é membro do Instituto Federalista, e essas ideias, elas podem ser melhoradas com a instalação do federalismo, existem vários tipos de federalismo, isso pode ser alguma coisa que a gente chegue a falar mais para frente. Velarte, você... Eu, eu, desculpe, interromper, eu sou a favor do federalismo, mas eu, eu não, eu penso que o federalismo por si só não vai resolver esse problema, porque ele apenas, ele apenas transfere os problemas, digamos, federais e estaduais, e as corrupções para o, para o distrito, digamos assim, o distrito eleitoral. O problema, o trabalho de tudo isso, é a democracia, é o método representativo, é a tentativa, é a ambição coisa que todos nós devíamos ser ambiciosos no bom sentido, né, cada um de nós quer progredir na vida, mas não à custa dos outros, e normalmente essa ambição política acaba sendo uma coisa maléfica, né, eu vejo, por exemplo, aqui, o senador Rand Paul, eu conheci o pai dele, o deputado, por mim, eu conheço o deputado federal, libertário, liberal ainda, o Rand Paul, e agora, o filho dele, está no Senado, sei lá, quatro, oito, acho que já está 16 ou 20 anos lá, está na hora dele sair, ele devia dar o exemplo e sair, e o que ele faz lá? Nada de bom que eu saiba, nada de bom, ele está apenas mantendo a sua carreira, é claro que faz alguma coisa, a gente não sabe, mas eu não vejo nenhum pronunciamento dele que tenha um fundo absolutamente moral e no sentido de realmente consertar a situação de uma maneira como eu tento fazer aqui, revolucionária, ele nem fala nada, ele não está na, ele não se promove, ele não está na frente da TV, ele não tem nenhuma ideia nova, ele principalmente vai assim no dia a dia, na briga, na briga democrática ou partidária lá, votando assim, votando contra, e pronto, quer dizer, o que que isso adianta em termos de, a não ser de segurar as pontes e impedir que os democratas votem, a respeito de, né, contra uma coisa, o que que ele está fazendo lá? Na boa, né, é assim que é o ser humano, infelizmente, talvez o senhor realmente esteja infelizmente certo, né, Melati. Ok. Bom, eu quero, posso fazer minhas considerações? Professor José Steli, eu acho que, assim, eu gostei muito da sua exposição, eu acho que a Marisa foi muito feliz, né, no convite, e acho que a sua exposição também foi muito feliz, né, no sentido de estar trazendo aqui uma ideia que é, digamos assim, que abala as nossas certezas com relação às ilusões democráticas que a gente vive, né, não vive aqui no Brasil, né, vive no mundo, né, porque os mesmos problemas que o senhor relata daí é os problemas que a gente vive daqui, né, então, isso, isso para nós é muito, digamos assim, é muito gratificante ouvir isso, né, porque tem gente pensando alternativas para evoluir esse sistema representativo que, na verdade, não nos representa, né, eles nos vendem, né, um produto, que é um político, na verdade, nos vendem esse produto, esse produto em tese, né, ele nos atrai, né, nos atrai para que nós votemos nele, mas, na verdade, quando esse político assume o seu cargo, assume o seu posto, né, no seu destino, né, tão desejado, seja a Câmara Federal, o Senado, o Legislativo Estadual, seja onde quer que seja, a gente já percebe que essas pessoas já mudam de opinião quase que imediatamente sobre o que é relevante, o que não é relevante, então, essa sua colocação, de certa maneira, desnuda esse problema, né, ele explica, né, de maneira, ele tangencia uma explicação para esse tipo de fenômeno, né, por que que os políticos, uma vez eleitos, mudam tão radicalmente as suas opiniões, né, muito raro você ter um político que continue fiel àqueles princípios, àqueles preceitos que o levaram à eleição, né, depois de eleito, né, a gente tem alguns casos que são casos memoráveis, e eu quero aqui enaltecer o nosso presidente, até acho que ele é um caso muito paradigmático, né, ele é exceção a uma regra, né, porque, na verdade, o grupo, né, o grupo de pressão que ele representa é o grupo de pressão conservador, né, não é nenhum grupo econômico, nenhum grupo que está por trás dele, né, acho que é majoritariamente o grupo que o elegeu, mas, a rigor, o que a gente vê é que todos os políticos, ou a grande maioria deles, tem esse vício, né, de nos prometer coisas que, uma vez eleitos, eles não estão minimamente preocupados com elas, né, então isso, de certa maneira, é uma ideia que o senhor trouxe, que é uma explicação sobre esse fenômeno, né, e muito mais do que isso, essa provocação revolucionária que o senhor faz com a demarquia do Hayek, né, isso, pra nós, é realmente é um brinde que o senhor nos traz, né, é um presente que o senhor nos traz pra dizer, olha, o final da democracia não é a desesperança e o desespero, o final da democracia é a sua própria evolução, é a sua mudança para um novo sistema, um sistema que, né, de certa maneira, se inspire no passado, mas que nos projete para o futuro, né, que nos abra para um futuro onde esses interesses que estão muito consolidados aí, nesses grupos, não sejam mais tão importantes e determinantes para que a sociedade continue vivendo de maneira harmoniosa. Então, é isso, eu agradeço aí a nossa audiência, agradeço muito ao senhor nos trazer aqui esse banho de conhecimento, realmente, eu me sinto muito lisonjeado em poder estar aqui nessa live, tá ok? Obrigado. Talvez eu devia dizer uma coisa mais importante ainda de qualquer coisa, é que esse sistema, essa reconstrução constitucional, essa reinvenção institucional da Hayek, que, basicamente, quer acabar, quer cortar o cordão umbilical histórico entre o interesse organizado e a legislação que precisa ocorrer. E, no momento, pelo sistema que nós temos, democrático, partidário, isso não pode ocorrer. Então, tem que haver uma mudança na maneira do sistema representativo. Agora, a explicação desse sistema está no livro de Direito, Legislação e Liberdade, que foi produzido, acho que, duas mil cópias, dois mil exemplares por volta de 1985, para a Editora Visão, eu fui um dos tradutores e, basicamente, o editor final do texto, muito corrido e com grandes, né, grande carga de trabalho na época, que me deixou exausto, e não é uma tradução perfeita, mas é boa, eu gostaria que aqueles interessados tentem comprar esse livro se ele estiver em algum sebo, Direito, Legislação e Liberdade, e se não conseguirem um resumo da demarquia de Hayek, não em todos os detalhes, mas concentrando também em sumário e em perfeito na questão do novo legislativo, está no meu livro O Estado de Direito, dois pontos, Constitucionalismo, Democracia e o Futuro da Nação, que saiu pela editora Chiara em 2019, não foi responsável pela tradução, não foi responsável pela publicação, e não foi responsável pela diagramação de qualidade inferior, mas a essência, digamos assim, o resumo do programa de Hayek está no capítulo 5, eu ainda faço no capítulo 6 uma modificação, sugerindo que a Câmara dos Deputados também seja eleita não partidariamente, pelo menos no sistema usado para a Constituição do Senado, que seria o legislativo não partidário e não faz parte do governo, digamos assim. Ou seja, a minha emenda, a Hayek, extingue os partidos como formadores do governo. Eles podem se transformar em grupos de estudo, em grupos filosóficos, e é claro que não existe, não pode haver lobby, não existe lobby, não existe ninguém batendo nas portas dos senadores ou do pessoal em Brasília ou em outros níveis de governo. Isso seria punido por lei, até por no caso de corrupção de coisas assim, de rachadias e coisas por pena de morte, porque esses pequenos crimes, essas coisas, não são pequenos crimes, são crimes que afetam, que abalam todo o país e até a história do país. Então, eu penso que a pena de morte deve ser aplicada a qualquer tipo de corrupção no sistema, no serviço público, em qualquer lugar, porque é um crime contra a nação toda e contra o próprio progresso da nação através das décadas e do século. Mas isso, a pena de morte, eu tenho a impressão que não está sugerida no meu livro, mas se alguém não conseguir o livro de Hayek, então leia, pelo menos, no meu livro, os diferentes capítulos, a definição, o primeiro capítulo, a definição do Estado de Direito, a ideia, o ideal do constitucionalismo americano que não foi conseguido, a crítica ao sistema americano, a crítica à democracia, a apresentação no capítulo 5 da Demarquia de Hayek em resumo e no capítulo 6, então, as minhas pequenas emendas, mas revolucionárias emendas ao sistema de Hayek. e se não conseguirem, talvez, eu tenho a impressão que em livro de bolsa, não sei como é que se chama, é pocketbook também. É, uma espécie de pocketbook, bem, digamos, é um livro, assim, eu acho que ainda está na Amazon.com Brasil, no BR, então, José Steli, O Estado de Direito, Constitucionalismo, Democracia... Professor, você não tem um livro? Você não tem um livro aí para mostrar agora aí? O Estado de Direito? Deixa eu ver se eu consigo, um minutinho. Perda lá, professor. Eu não tive tempo de colocar a foto aqui. Ok, está aqui. agora, isso aqui é um... São as minhas palestras na China, em 2013, na Universidade de Kudan, em Xangai, que basicamente, isso aqui é um... São as 18 palestras reconstituídas em seis capítulos, né? Agora, esse livro está em... Kindle, ou seja, na Amazon.com, em que você pode ler eletronicamente, mas não é... Eu vi dizer que isso aqui já não é mais vendido nas livrarias, mas talvez fizeram uma segunda edição, não sei, talvez foi do interesse da Chiara Editor colocar mais livros à disposição, não sei, né? Eu espero... Ele tem certos... alguns erros de tradução, e eu espero que até o final do ano eu consiga fazer uma edição definitiva, corrigida, com nova capa e tudo mais, né? Complicada pela Armada, talvez, ou meu livro, por sinal, por uma nova carta, Mensagem à Nação Brasileira, vai sair pela Armada no final de abril, começo de maio. Muito bem. E ali também tem ideias revolucionárias, né? A professora Steli é revolucionária e controvertida, né? Que é o que ocorre quando você busca a verdade e não as ilusões que tem por aí. Não, digamos, a sabedoria verdadeira e não a sabedoria convencional, né? Uma vez que... Eu aprendi isso com os socráticos, aprendi isso com o Sócrates, com o Aristóteles, né? E até Parmenides, né? Com a sua insistência no conceito de verdade, o que é a verdade. É claro que... Também aprendi um pouco com o Nazareno, né? Que disse, ou pelo menos disseram o que ele disse, sejam as suas palavras sim, sim, e não, não, né? O resto pertence ao demônio. Porque vocês vão... Isso aí. Eu tento... E quando a gente faz isso, tudo se torna claro e toda a conclusão desaparece... Eu esqueci de falar, professor, que o senhor falou que é difícil ter jeito, mas eu acho que tem jeito, assim, porque a gente reza muito aqui no Brasil. A gente quer muito bem para o povo brasileiro e para o mundo. E vai ser isso que vai resolver. Por isso que o nosso presidente está vivo lá e vai ser reeleito, apesar da facada, né? E outros também pelo mundo que a gente sabe que estão lutando, né? Ah, sem dúvida. No mundo todo tem gente fazendo isso, está havendo uma... uma renascença mental, filosófica, uma... uma crítica, uma pergunta, será que isso aí é o que deve acontecer, né? E... É. Como diz o Hayek, por exemplo, já desde 1950 nos Estados Unidos, na Inglaterra, filósofos, ciências, ciências políticos começaram a dizer que alguma coisa é errada, tem que fazer alguma coisa que não pode continuar do jeito que está. Numa palestra que eu dei na China, não nesse livro aqui, eu disse que o sistema, o sistema existente está exausto, está apenas... não tem criatividade, a não ser criatividade no sentido de enganar o povo e ganhar uma nova eleição e se manter no poder. Nesse sentido, eles são altamente criativos, né? Mas para o mal, né? Não existe nenhuma criatividade, os regimes estão exaustos, basicamente, eles não sabem mais o que fazer. E é claro que essa exaustão também faz, assim como ocorreu em Atenas, né? Quando você tem um sistema corrupto, uma educação corrupta, você destrói a energia mental, a coordenação mental, das faculdades mentais do povo em geral, principalmente das pessoas mais inteligentes, né? E você não tem a energia mental, a força psicológica para contrarrestar o mal. E isso aconteceu em Atenas e a democracia levou a isso, né? A democracia levou a essa desorganização, não só política, mas econômica e mental do povo grego. É isso aí. O programa Ponto Analítico trabalha muito para estimular o tic-tac do povo brasileiro. Tic-tac é... Aquele tic-tac com aqueles esquilinhos do Walt Disney. Ah, é. Tic-tac. O tic-tac é o lado direito do cérebro e o tic-tac é o lado esquerdo. Entendeu? Então tá bom. Então tá legal. Gente, vamos rezar muito que a gente vai conseguir vencer essa guerra. Então tá bom. Obrigada, professor. Eu vou colocar aqui a propaganda do Melate para finalizar. Deus abençoe ao planeta Terra inteiro. Tchau. Amém. Ok, tchau. Obrigado. Obrigado. Até. Tchau. 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 Tchau.